A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, está começando o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. No programa de hoje, Luiz Antônio Dias, empresário do setor de mídia aqui da cidade. A gente vai conversar um pouquinho com ele sobre esse mundo do jornalismo e do empreendedorismo. Depois da vinheta, Luiz Antônio aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista. Já agradecendo o carinho da sua audiência, mandando um abraço para o Everson Taxista, para o pessoal do Super Pão, que hoje me socorreu aqui quando eu tive uma emergênciazinha. Muito obrigado. E dá boas-vindas ao nosso amigo Luiz Antônio Dias. Bem-vindo ao Estácio Entrevista, Luiz. Ô, professor Marum, que satisfação, sabe? Satisfação em dose dupla, porque primeiro está nessa casa aqui, a TV Zoom, que a gente adora aprender ou gostar. Uma parceira, enfim. A gente aprende muito, além de estar informado. E a satisfação também ainda maior, né? Está aqui com o Estácio de Sá. Essa referência no ensino em Nova Friburgo, há mais de três décadas, quatro décadas quase. Vem situações, quatro situações. O Estácio está aí, formando profissionais em todas as áreas. E uma responsabilidade, né? Porque hoje, além do público geral da TV Zoom, a gente fala também para o pessoal ligado, né? Na qual você é um dos nomes de frente lá da Estácio de Sá. Muita responsabilidade, mas estamos aí. Queria te agradecer. Foi um prazer. Esse carinho da amizade e do convite. É um prazer. Já estamos há tanto tempo, né, Luiz? Para a gente conseguir, mas conseguimos hoje. É, tudo tem a sua horinha certinha. Deus sabe o momento, né? Sabe, sabe. Aconteceu num momento bom também, pelo menos particularmente para mim. Que bom. Luiz, vamos, como diria aquele filósofo, começar do início. Geralmente eu não faço no início, mas eu acho que no seu caso vai ser importante. Como é que você chegou a empresário do setor de mídia e de jornalismo? Como é que foi o seu primeiro contato com o jornalismo? É, Maru, é interessante isso porque eu sou talvez um pouco bem mais velho, mais velho do que o pessoal possa imaginar. E eu comecei numa época ainda que não existia ainda a universidade, não existia a faculdade. Trabalhei numa indústria aqui, na Ferrazins Agui, lá foi o início que a gente criou um jornalzinho. Criou não, eu dei continuidade a um jornal interno que já existia, chamado A Gazeta. E isso foi o meu início de tudo. Você tem mais ou menos noção do ano que foi isso? Foi na década de 80, 84, por aí 85, que eu comecei. E era interessante que a gente já tinha aquele gosto pelo jornalismo, pela comunicação, principalmente impressa, que sempre foi. Eu já tive uma passagem também aí por televisão, lá em Borjardim, enfim, pela rádio e tudo. Mas a gente cada um se descobre, às vezes, dentro daquela área que mais se identifica. Pois bem, e aí então aconteceu que eu tive a oportunidade de, na ocasião ainda, quando existia alguns jornais que já não existem mais em Nova Friburgo, infelizmente, o caso de Nova Friburgo, Correio Friburguense e tudo. Fala, Nova Friburgo era o quê? Do Castellane? Não, do Castellane era o Jornal da Serra. Jornal da Serra. Fala, Nova Friburgo era de quem? Nova Friburgo era da família, me parece que da família Cury e Alberto Jorge, fundador. Teve dois grandes, grandes nomes da imprensa de todos os tempos em Friburgo, que eram dois irmãos, o Reginaldo Miranda e Girlan Miranda. E foi esses dois até que um dia fez um contato com a fábrica e queria saber quem era o jornalista que a fábrica, a Águia, a Ferraz de Águia, tinha contratado para fazer aquele jornalzinho interno. E eles ficaram surpresos quando o diretor da fábrica disse que era um funcionário, que era eu o funcionário. Então, aquilo eu que já gostava, imaginem vocês, gostei muito mais ainda quando tive esse indireto reconhecimento, né? E aí fui e depois tive a oportunidade de ser convidado para um jornal que já não existe mais, um jornal centenário, já existe há muitos anos, chamado Jornal A Paz. Naquela época, da época ainda da tipografia, montada tipo a tipo, clichê, de fazer uma coluna e depois tive a oportunidade de, após alguns anos, nesse jornal A Paz... Quem era o proprietário desse jornal? Era da família Aguilera Campos, o último... Tiveram vários diretores, que foi um jornal que começou também na época dos partidos políticos, nos primórdios de Novo Friburgo, sabe? O DN, PSD, enfim. E esse jornal era de uma facção, depois deixou de existir e quando foi, cerca de 38 anos atrás, 37 para 38 anos atrás, tive a oportunidade de ser surpreendido com o convite do nosso saudosíssimo Laércio Ventura, que foi da Voz da Serra, jornal, grande jornal, aliás, a referência do jornal Impresso Novo Friburgo, dirigido nos últimos anos para cá, para sua filha guerreira também, Adriana Ventura. Você sabe que Laércio Ventura dá nome ao Estúdio de Televisão do Campos Friburgo da Estácio. Estúdio de Televisão Laércio do Aranjal Ventura. Isso aí, a importância dele, além do Teatro Municipal de Novo Friburgo. Então, o jornal hoje, brilhantemente, dirigido pela nossa querida amiga Adriana Ventura, e eu tive a oportunidade de escrever durante praticamente 38 anos, até o final do ano passado agora, uma coluna semanal de variedades. Misturar um pouquinho de social, variedade e tudo. E depois tive a oportunidade, Maru, já estou adiantando um pouquinho. Mas deixa eu te interromper, sem querer te interromper, a sua linha, você pode voltar, mas como é que surgiu a ideia do Jornal de Bom Jardim, que eu acho que foi uma marca na sua carreira? Verdade. Mas antes disso, é importante pontuar, porque eu tive a oportunidade, ainda contando, inclusive com o apoio do nosso inesquecível mestre Laércio Ventura, de criar, na década de 90, mais precisamente 90 para 91, o Jornal de Conselheiro, que veio a ser, e ainda é, ou no caso deixando de existir, mas o primeiro e único jornal de bairro de Nova Friburgo, no caso de distrito. Então eu criei esse jornal na década de 90. Quando foi, ele circulou durante aproximadamente 4 para 5 anos, Maru, e eu tive a oportunidade na ocasião, pouco antes, no início de 95, de ser convidado pelo então prefeito de Bom Jardim, que aliás é o prefeito atual ainda, um abraço para ele, prefeito médico, doutor Paulo Barros, Paulo Vieira de Barros, de ser convidado para ser o assessor de comunicação lá. Da prefeitura municipal. Da prefeitura de Bom Jardim, exatamente. E aí, confesso a você que me adaptei muito bem, vi que não era muito o meu caminho à esfera da política, e foi aonde que eu tive um, talvez um insight, de observar que em Nova Friburgo, com jornal de conselheiro, eu era, na ocasião, o quinto, sexto, sétimo jornal, que existiam vários jornais impressos, e o meu era o quinto... Hoje tem uma voz da serra aí como o nosso... É verdade, o nosso remanescente da imprensa escrita. E aí, então, eu estando lá em Bom Jardim, eu observei que talvez eu pudesse ser, quando nada, pelo menos o segundo, porque só tinha um jornal lá de Bom Jardim, que aliás não era de Bom Jardim, era de Friburgo, mas circulava em Bom Jardim. E eu falei, poxa, eu estou sendo o sétimo, o sexto ou sétimo jornal em Nova Friburgo, se eu mudar para Bom Jardim, eu vou pelo menos ser o segundo. Você é líder, pelo menos o segundo. Segundo, né? E, com todo respeito, já foi até falecido, ele achava que não desenvolvia um bom trabalho, eu achei que com o tempo, de forma natural, eu poderia, se não pegar a vanguarda, a dianteira, mas pelo menos ter um espaço melhor do que teria em Friburgo, e assim surgiu o Jornal de Bom Jardim. O que ano foi isso? 95, 95. Como é que foi para você ser dono, você já era no Jornal de Conselheiro, de um informativo no município, em Bom Jardim, cresceu muito nesse período, mas... Verdade. Que o empresário tem, né? Você tem os seus ônus e tem os bônus. Sim, verdade. Então, você tem como os lá, as despesas e tal, mas tem o bônus de você poder aí fazer as coisas, realizar os seus sonhos. Como é que foi essa experiência do Jornal de Bom Jardim? Olha, Maru, foi muito duro, porque se a gente conversar com a própria Adriana, como era com o seu Laércio, conversar com todos que tiveram jornal, como nós participamos de uma associação chamada Adjore, Associação de Jornal de Interior, todo mundo tem uma frase muito comum, dizer que fazer jornal no interior é muito difícil. É muito difícil, você sabe, Petrópolis, Terezópolis e tudo, sempre luta com muita dificuldade, porque nas grandes cidades, nas capitais, existem os jornais já tradicionalmente muito fortes, muito grandes, como era antigamente, Jornal do Brasil, Última Hora, e por último, Globo, Dia, e este tudo, que são às vezes um conglomerado, que tem também o Jornal Impresso, tem emissoras de TV, de rádio, então todo mundo soma e tem os grandes anunciantes, as grandes empresas. Agora, no interior, é muito difícil, muito difícil mesmo fazer, até porque também se esbarra na questão de natureza política do jornal, às vezes até sem querer, ele é muito a favor, ou às vezes muito contra ao poder público municipal. Então, foi uma experiência que, com toda dificuldade, eu consegui perdurar lá por 25 anos, quase 25 anos. Por um momento que você era o único jornal em Bom Jardim. Sim. Você prestava um serviço de grande utilidade pública, você era o jornal que representava a vida de uma comunidade. Verdade. E isso tinha um peso. Tinha um peso, sim, e tinha um peso até interessante, Maron, que eu pagava até um pouco, às vezes, por essa posição minha. Eu tinha o que nós chamamos, quando um jornal da cidade detém, ganha, através de uma licitação, uma concorrência pública para a publicação dos atos sociais, que todo poder público tem que publicar os editais, as portarias, os balancetes e tudo. Hoje, infelizmente, estão se fazendo de maneira digital, que eu não acho muito corretamente. A lei permitiu. A lei permitiu, exatamente. Isso matou muito o jornal do interior. Verdade. Porque, nesses 25 anos que eu tive, lá em Bom Jardim, seguramente, uns 10, 12, eu fiquei muito, ainda mais em dificuldade, porque eu não tinha a licitação. Eu tive a oportunidade de ganhar depois, e fiquei uns 10, 12 anos. Então, a gente tinha o anúncio, digamos assim, do varejo, que era o anunciante, que era o empresariado, que eram as empresas da cidade, e tinha uma fonte de receita bem considerável, que era o poder público. E, às vezes, eu bati um pouquinho de frente, porque tinha que colocar algumas coisas que eu não aceitava, enfim, mas sempre tive um relacionamento muito bom. Existe um arquivo municipal lá, com registro do jornal de Bom Jardim? Não? Se perderam, existe. Tem, tem, tem. Tem, não só do jornal de Bom Jardim, mas como toda a imprensa de Bom Jardim, tem a biblioteca municipal, a Casa da Cultura, que tem um trabalho, um acervo muito grande, que, aliás, eu sou apaixonado, e era apaixonado principalmente por um senhor chamado, que eu não tive a oportunidade de conhecer, chamado Manuel Hertao, que foi o idealizador dos primeiros, dos primeiros livros da história de Bom Jardim, criou uma revista também, imagina uma revista com clicheria, na década de 20 para 30, então eu era, não conheci, mas era um fã, tanto é que quando se criou uma ocasião lá, a Academia Bom Jardimense de Letras, que me convidaram, que eu fiz parte também, e eu tive como patrono, indiquei a cadeira, que eu adoraria, e ocupei durante um tempo, enquanto existiu, a cadeira Manuel Hertao, que foi o historiador, o escritor, o jornalista, uma pessoa importantíssima da história. Hoje em Bom Jardim não tem nenhum jornal impresso mais? Não, não tem, não tem, depois que... Tem algumas empresas fazendo digital lá? Sim, tem um jornal de fora, não, também não tem não, tem um jornal de fora que ainda me parece que ganhou a licitação, salvo engano meu, do município do Carmo. Mas cuidando dos distritos, indo lá com o repórter, não tem mais? Não tem, não tem. E a gente, sem falsa modéstia, Maru, a gente, eu tenho quase certeza que eu posso falar que acho que esse foi o maior troféu que eu pude conseguir e carregar para mim, a gente tinha um trabalho muito, mas muito presente nas comunidades. Toda sexta-feira nós distribuímos, nós tínhamos uma tiragem de 5 mil, é tiragem, não é a minha tiragem, tiragem de 5 mil. E circulava os 5 mil? Circulava. A gente deixava uns 3, 4, 1 mil, 1 mil e poucos reais para circular na prefeitura e no arquivo nosso, no acervo nosso, mas o jornal circulava de maneira graciosa. Nós distribuímos em todos os distritos, né? Os 3 distritos, o 4º distrito, o Distrito Sede, o 2º distrito São José do Ribeirão, o 3º distrito Banquete e o 4º distrito Barra Alegre. E o jornal circulava e o pessoal adorava, porque o jornal do interior, ele tem uma vantagem grande em relação à grande mídia, porque você não vê o futebol, você não vê o batizado, você não vê a festa de aniversário, você não vê a cobertura dos eventos locais nos grandes jornais, e nem pode. Você vê um jornal Globo, por exemplo, não pode estar fazendo uma cobertura específica de Nova Friburgo, de Bom Jardim, de Cordeiro e Cantagalo. E tanto é que, por isso que os jornais, na minha opinião, são importantíssimos, são verdadeiros patrimônios da história do município, como é a Casa Voz da Serra, com 80 e poucos anos aí, nesse patrimônio. Você vê que o que você quer saber da história de Nova Friburgo, vai no acervo de A Voz da Serra, ou da biblioteca municipal aí, que lá é tudo registrado. E o jornal de Bom Jardim, para encerrar, a gente fazia um trabalho tão legal lá, que de vez em quando aparecia algumas pessoas de fora, e querendo divulgar, e a gente criou na época um slogan bem interessante, que até o Anselmo Górdia, do jornal O Globo, fez um registro, a princípio, dando uma gozadinha na gente, mas que foi muito legal, que o jornal, a gente adotou o slogan que o jornal de Bom Jardim, o único do mundo especializado em Bom Jardim. Ah, me lembro, é verdade. Você lembra, né? E foi um dia que ele registrou na coluna dele do jornal O Globo, que foi muito legal, que ajudou a dar uma divulgação bem bacana. Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente quer falar do teu projeto atual. Sim, quase que sim. Como é que está essa jogada hoje, o que você está fazendo, porque parado você não está, né? Beleza, doutor. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Eu sou aluna Estácio e aqui é mais que uma graduação, é uma experiência. Experiência, Estácio. E aí, me conta, quantos atendimentos foram hoje? Ah, foram uns 10. Ai, que chique. E essa galera ainda tem vaga nos maiores festivais do mundo. Esse aí vai ser um dos milhares de alunos Estácio aprovados na OAB. Experiência Estácio. Você é profissional desde o primeiro dia. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. Vamos ver a experiência de direito na Estácio. Os alunos trabalham em casos reais. Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores. Experimente. Faz seu brilho, faz Estácio. De volta com o Estácio Entrevista. Estamos aqui batendo esse papo com o Luiz Antônio Dias, proprietário de jornais aqui na nossa região, homem de mídia, empregador, um cara que desbravou o mercado do jornalismo do interior e é para nós motivo de muito orgulho recebê-lo aqui hoje no Estácio Entrevista. Luiz, como é que está hoje? Você estava com o jornal de conselheiro de volta, só que na versão digital. Agora você me falou que mudou. Eu estou meio por fora. Me conta aí, cara. É, mudança foi recente. Bom, só retrocedendo um pouquinho para seguir ali no tempo, eu tive, como eu disse, na década de 90, fundou o jornal de conselheiro, foi para o Bom Jardim. E aí, por uma questão de natureza política, que nem vem ao caso, até porque isso se foi desagradável para mim, para a minha história lá em Bom Jardim, imagina como foi desagradável e sofredor até. Mas, como se diz que, primeiro, que é muito bom a gente não deixar as portas fechadas e quem volta não erra caminho. Então, eu tive a oportunidade de, quando parei com o jornal de 2017 para 2018, parei e fiquei um tempo realmente parado, pensando o que ia fazer. E, quando foi, em 2000, no início de 2000, resolvi voltar com o jornal de Conselheiro. Porém, já... A pandemia te pegou. Exatamente isso. Aí, quando eu comecei a preparar, em janeiro, fevereiro, aconteceu que eu fiquei pensando, e aí eu barrei, antes da pandemia, numa situação, porque a gente já começou a ver lá atrás, sempre foi na internet, mas, acentuadamente, de, eu creio que uns cinco, seis anos para cá, a gente viu que as coisas começaram a estar muito na palma da mão do celular. Sim, claro. E aí, para tentar me esquivar um pouquinho do custo alto de impressão gráfica, e, principalmente, vir ao encontro daquilo que todo mundo estava passando a ver no celular, eu falei, poxa, eu vou tentar fazer o jornal de maneira digital. E, quando comecei a fazer, logo depois, rapaz, tanto é que a primeira edição nossa, eu estava para fazer em março, protelei um pouquinho, dia 20, salvo engano, na segunda e quinta de março, foi decretado a pandemia. E aí começou o jornal... Aí, na semana seguinte, mês seguinte, foi dia 10 de abril, eu comecei a sair com o jornal. É isso. E como é que está esse jornal de conselheiros hoje? É, aí ficamos durante esses quase quatro anos, né? Fez em abril agora quatro anos. E aí, Maru, eu estava levando, porque eu quis voltar, aproveitar esse nome, um tanto quanto marcante, que eu disse lá atrás, que era o primeiro jornal de bairro, né? Jornal de conselheiros, o pessoal associando muito a minha imagem, o meu nome e tudo. Porém, de dois anos para cá, um ano e meio, dois anos para cá, como a internet nunca teve, muito menos nos últimos anos para cá, tem delimitação... Geográfica, não. Não existe mais. A internet não tem. Não tem, né? No Brasil, no mundo inteiro, você pode estar vendo como... Aliás, a Zoom aqui, né? Já sei que é muito vista, inclusive, no exterior, em vários países aí, né? Claro. Então, o que ocorre? E aí, eu falei, puxa vida, eu comecei a enfrentar uma certa dificuldade de um hábito que eu criei no leitor e que agora começa essa luta de tentar mudar um pouquinho, porque o leitor e o próprio anunciante imaginavam que jornal de conselheiro era só conselheiro. Quando, na realidade, de dois, três anos para cá, a gente abrange um leque muito grande. Um empresário de conselheiro quer vender para o cara do primeiro distrito, quer vender para o cara de Olaria, quer vender para o oitavo distrito de São Pinto. Então, você começou a pensar em crescer, é isso? E os de fora sabem que um grande mercado consumidor de Nova Friburgo, você vê, conselheiro hoje detém praticamente... Você vê, qual é o distrito que tem 44 bairros? Qual é o distrito que tem um terço da população? Dos 200 mil habitantes, hoje, mais ou menos, 60, 65, por aí, com certeza de lá. Onde estão as maiores indústrias, os maiores comércios. Então, eles querem também que o pessoal de fora vão para lá. E aí você cresceu a proposta. Exatamente. Aí eu lancei uma proposta de mudar o nome do jornal. Agora, no dia 16 de maio. Eu quis aproveitar essa data de aniversário da cidade. Tem nem um mês ainda. Não, não tem nem um mês. E eu fiquei, durante algum tempo, estudando qual poderia ser o nome. Acho que o nome é muito importante. E aí eu pensei vários nomes, mas todos os nomes que eu pensava me remetiam, de certa forma, a, tipo, vamos dizer que eu pusesse o nome Jornal Solar. O pessoal ia dizer, pô, aquele jornal de Nova Friburgo? Então, eu achava que o apelido poderia sobrepujar o próprio nome. E aí resolvia adotar como nome o que seria o apelido, o nome, inclusive, que nunca, você vê, em 200 anos, nunca usado em Nova Friburgo. Teve o Nova Friburgo, teve Jornal de Friburgo, teve, né? Mas o Jornal, Jornal de Nova Friburgo Digital, tanto é que a gente, se puder falar e mostrar depois, mais à frente, o próprio domínio que eu consegui, eu comprei vários domínios, aliás, dezenas de domínios, eu comprei e registrei. E, para a minha satisfação, o www.jornaldenovafriburgo.com.br não existia, e hoje existe, que é o nosso site. Vamos ver aqui, o Luiz entregou aqui na nossa produção uns vídeos, uns de 10 segundos, explicando essa mudança de Jornal de Conselheiro para o Jornal de Nova Friburgo, e um outro vídeo, que eu acho que é promocional do Jornal de Nova Friburgo. Vamos dar uma olhadinha, para a gente conhecer o trabalho novo do Luiz Antônio. Jornal de Nova Friburgo. Está aí, está aí, acho que deu para ter uma noção do trabalho que é desenvolvido. Luiz, vamos passar para uma outra etapa agora. Falar um pouco de você, que estamos chegando ao final, a gente sempre fala. Você é nascido aonde? Você estudou aonde? Como é que é a tua trajetória aí como ser humano? Você é casado? Vamos lá, vamos para o Pátio. Você estudou, você nasceu aonde? Nasci em Bom Jardim, casualmente, mas nunca morei lá. Nem quando tive os 25 anos do Jornal lá, eu morava lá. Você morava e virou? Morava e voltava. Fui o descobridor do pedágio e um dos clientes mais assíduos. O pedágio gostava de você. É, gostava de mim, com certeza. E morou, estudou aqui em Friburgo? Em que colégio? Estudei aqui em vários colégios. Estudei do colégio Feliciano Costa, sou criado em conselheiro, minha família toda é de conselheiro Paulino, colégio Feliciano, colégio Rui Barbosa, colégio Modelo. E depois a gente teve a oportunidade, como eu te falei, de entrar na empresa da Águia, que foi, eu diria para mim, a minha faculdade, a minha escola de jornalismo, de comunicação, que a gente aprendia na época, que não existia ainda, né, Maru? Você é bem sabe. Você é provisionado, você tem registro profissional. Existe, hoje possuo registro tudo, mas foi um aprendizado. Você é casado, Luiz? Como é que é? Sim, sim, tenho uma filha. Hoje, atualmente, não estou mais casado, mas a gente tem uma amizade muito legal, tenho uma filha. Como chama a sua filha? Fernanda. Ela é o quê? Ela é engenheira civil do INEA, chefe de setor de fiscalização e barragem do INEA no Rio de Janeiro. Que legal, hein, Luiz? É formada e, enfim, uma pessoa muito especial da minha vida também, da vida de toda a nossa também. Mas, Maru, então, se você me permitir, só voltar um pouquinho atrás. Por favor. Quando a gente viu aqueles dois vídeos, é para falar um pouquinho da modernidade, aproveitando esse tempo. Por favor, fique à vontade. Se te interessa. O jornal hoje, ele é bem interessante, porque a gente pode explorar, o que, aliás, pouca gente está explorando ainda, através do sistema de PDF. O jornal circula uma vez por semana. O jornal é gratuitamente, gratuito, para quem quer receber, quem quer acessar o site, quem quer baixar o aplicativo, para ter o aplicativo, tudo graciosamente, sabe? E é interessante que, quer seja no site, quer seja no jornal que você recebe, existem várias colunas, inclusive a primeira coluna falada de Nova Friburgo. A professora Milton Werneck, quando eu fui convidar ele, convidei ele para fazer uma coluna, para escrever uma coluna no jornal, ele topou, mas ele não entendeu, quando eu disse para ele, que não era para ele escrever. E ele não entendeu. Pô, você está me chamando para escrever no jornal, e não é para escrever, era para falar. A coluna dele é falada, e nós temos uns links, a gente criou os botões, tem vários botões durante, no decorrer das páginas, em que a gente é... Hospede um áudio. Hospede, exatamente. Tem um hiperlink lá, um hiperlink, que nós temos um servidor, então no próprio jornal, ou no site, ou no celular mesmo, ele clica de maneira bem didática, com o botão vermelho que a gente colocou lá, clica e ali vai para aquela gravação. Tanto é que, não sei se nessa, ou na das próximas edições, você vai ver uma outra coluna com a participação, e não é só no sentido de querer retribuir a gentileza do professor Jorge Barum, de ver ele na participação de uma coluna que a gente tem criada recentemente, que acho que foi uma novidadezinha também em Friburgo, uma coluna em parceria com um hotel aqui da cidade, do centro da cidade, se posso dizer o nome? Claro. Hotel Fabros, da empresária Ana Paula Baut, e fizemos uma parceria em que toda semana a gente recebe para um convidado, um convidado, um empresário, autoridade, enfim, alguém representativo da cidade, para um café, uma coisa bem simples, e lá a gente resiste à presença dele, e nós criamos essa coluna chamada Café com Você, nosso talk show. Aí a gente grava uma entrevistazinha, como vocês vão ver muito em breve aí, se não nessa, mas uma das próximas edições com o professor Maru. Se Deus quiser, vou estar lá com o maior prazer. Isso aí. E a gente vai, então, ver, e a gente bate um papo de 10, 12, 15 minutinhos, que a pessoa assiste no próprio jornal. Então você lê e assiste clicando no próprio jornal. Luiz, estamos chegando ao fim. Como hábito do nosso programa, olhando para a sua câmera, eu queria que você desse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu queria, não só convidar todos a conhecer o jornal, é muito fácil, o nome da cidade todo mundo sabe, só lá, www.jornal.novafribull.com.br e qualquer rede social também, os aplicativos aí, vocês vão encontrar o jornal. Então, o meu primeiro convite é esse, e segundo, desejar, não só você, e parabenizar você, Universidade de Estácio de Sá, que você vê qual é a universidade que se dá o trabalho, inclusive, de ter um programa, em que pode ser um erro de ligação, e por isso eu falo diretamente com os jovens que estão lá. Se vocês gostam realmente de comunicação, se dediquem, estão no lugar certo, que é a Faculdade de Estácio de Sá, e que, quem sabe, a gente pode também um dia estar trabalhando junto com algum de vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, Maru. muitíssimo obrigado a você, a toda a equipe da Estácio de Sá, na sua pessoa, e também a TV Zoom aí, por essa mais oportunidade de a gente poder participar junto. Muito obrigado, Luiz, pela presença. Registrar a presença aqui do amigo, como é que chama o amigo? Justo, Justo Urquiza. Justo Urquiza, que está assistindo aqui com a gente hoje. Um amigo, um irmão mesmo do coração. que sai por presente também, fiquei muito feliz com a presença dele também. Obrigado, Justo. Marconi, pessoal da produção, muito obrigado por tudo, um abraço à professora Luciana aqui da TV Zoom, a todos vocês de casa, e semana que vem estaremos juntos aqui na TV Zoom e mais um Estácio Entrevista. Até breve. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto